Tá falando que me ama Passa amor de vagabundo, é só na cama E eu tô parando de besteira Bora com essa ideia Olha só Quer me namorar Ah, meu senhor, nada Eu já te falei Caí de volta pra eu te Sai, 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 sai Oh, 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 oh! Papo, 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 pap Oitava eu e minhas amigas se arrumando profissão Chegou mensagem dele me chamando pro palão Sendo que eu falei pra ele que ia sem amor Se envolveu porque tu quis, agora aguenta É melhor se arrepender do que passar a vontade Eu te avisei que era uma se era sucessão Vem lá se arrepender do que passar a vontade Eu te avisei que era uma se era sucessão Vem lá se arrepender do que passa a vontade Eu te avisei que era oas que era só tecer Vem lá se arrepender do que passa a vontade Eu te avisei que era oas que era só tecer Ela não conhece nem imensa E o gato dela é louco até mais Cê tá ligado, diz que ela é louco E vários perderam o que mais dá a vontade Cê tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e só vem te botar Só quer saber dos maloqueiros e pá Então joga a bunda, pode começar Então na minha repa, no que eu vou te dizer Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer Tô amando e arrepender do que eu vou te dizer Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer Tô amando e arrepender do que eu vou te dizer Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer Tô amando e arrepender do que eu vou te dizer Senta, senta pros maloca que vai te enlouquecer Atura a concorrência, te dica em contos É um outro patamar, é difícil parar o ar de tempo no momento Vem piranha, vem piranha